Oi gente! Bom, antes de começar o vídeo, o Ian, não é o cachorrinho, não é o cachorrinho não, não é do minha prima, ele tem um recadinho pra dar pra vocês aí. Oi gente, vocês querem saber onde o Johnny corta o cabelo dele? Tudo bem, nesse vídeo vai tá feio porque tá grande, mas ele está ajudando aí com a divulgação e espero que vocês gostem e o cabeleireiro vai tá aqui embaixo, ó. Eu vou colocar as fotos aqui do lado e aqui também, embaixo e em cima também. E o link vai ficar lá na descrição. Eu espero que vocês gostem e eu vou passar um vídeo nesse pra vocês. Beijão, a gente vai dar tudo lá na descrição. Assistam o vídeo que eu tô com a minha dona, Michele. Adeus! Esse foi o aviso do Ian pra vocês, espero que vocês gostem porque o resultado do cabeleireiro é muito bom, tem muitos descontos enormes e eu vou deixar os descontos aqui, tudinho, tudinho que vocês precisarem eu vou deixar aqui na descrição e... deixa eu ver, o nome do cabeleireiro é Barbearia Feital e eles estão com uma escola, é uma escola pra ensinar as pessoas a cortar os cabelos, pessoas que têm sonhos de serem cabeleireiros e tal. Vocês vão gostar do resultado, vale muito a pena. Adeus! Oi gente, estamos aqui hoje com ela depois de tantos vídeos, afinal apareceu no segundo vídeo só, estamos aqui com ela de novo, Michele. Obrigado, hello, hello! Não é Cardoso? Quem é o Cardoso na Vila da Paz? Bom gente, antes de a gente começar o nosso vídeo é... Oi gente! E bom, antes de a gente começar o nosso vídeo eu quero falar pra vocês que agora eu fiquei boyzinho e... E agora eu não vou mais gravar vídeos do meu celular, eu vou poder usar meu celular não dos meus vídeos. Por quê? Porque eu ganhei nada mais, nada menos que uma máquina fotográfica que também dá pra gravar vídeo. Olha aí eu lá, mano. Aí fica assim, dá pra gravar vídeo. Você clica aqui, ó, no flash. E vai aparecer o flash aqui. Aí dá pra você gravar vídeo, é só você colocar nesse modo aqui, ó. Ó, tá vendo essa coisa aqui de vídeo? Ó, esse bagulhante aqui, ó. Só você colocar aqui e começa a gravar. E eu vou começar a gravar meus vídeos a partir daí. E isso é muito legal, muito legal mesmo. Não piquei agora, não vou poder usar meu celular nos meus vídeos pra fazer. O dia ele responde, trocha, esse tipo de coisa. Bom, vamos começar o vídeo. É... Vai funcionar mais ou menos assim. A gente vai fazer um bagulho lá do 5 coisas em 10 segundos. Vai funcionar assim. Ela vai começar, ela vai falar 5... Eu vou ter que falar... Ela vai me falar 5 coisas, exemplo. Ela fala 5 coisas que tem no quarto. Eu vou ter que falar 5 coisas que tem no quarto em 10 segundos. E no final, quem perdeu o exemplo. Se ela perder e eu ganhar, é... Eu vou ter direito a postar qualquer coisa na rede social dela que vai ser o Facebook dela que vai estar aqui na descrição, no final. Então vamos começar. Pode começar. Fala 5 coisas que tem uma construção. No meio de uma construção, vai. Vou colocar daqui, tá? Chave de fenda. Pá. Tinta. É... Como é o nome daquele bagulho aí de lá? Só mais 4 segundos. 1, 2, 3, 2, 1... Cimento. Já era, já era, já era. Tô ganhando 1 a 0. Agora é minha vez, né? É. Então, deixa eu ver. Não, é eu que falo. Você acabou de responder a construção. Vai, é eu que falo. Deixa eu ver. Me diz 5 coisas que tem dentro de um zoológico. 10. Girafa, hipopótamo, papagaio, largatixa e urubu. Urubu, nada a ver. 3, 2, 1... Ah, vai. Pode começar. Sou eu. Nossa, 2. 1 a 0. Caramba. 5 coisas que tem dentro de uma cozinha. Colher, concha, garfo, faca e torneiro. Me diz 5 coisas que tem dentro de uma sala de estar. 10. Uma televisão, um rack, um sofá, uma mesinha e um controle. Controle. Vai, sua vez. Calma aí. Sua vez, você pergunta. 5 animais marinhos. É, golfinho, foca, leomarinho, tubarão e orca. Para! Oxe, meu Deus do céu. Fazia a cara da Giovana. Giovana Rodrigues. Quem fala agora? Eu. Você fala e eu respondo. Cinco coisas que tem... Deixa eu ver que eu budei o branco agora. Um celular. Na escola. Mesa, lápis, caneta, caderno, borracha. Só. É. Vai, sua vez. Você vai ter que falar cinco coisas que tem em um hop e rádio, sabe? Play center, esses negócios aí. É, roda gigante, refrigerante, schisburg, é, aquele carro de bate-bate e montanha-russa. Minha vez, né? Obviamente, né, filha? Só tem nós dois aqui, quem vai ser? Deixa eu ver. É, medir cinco coisas que tem em uma geladeira. Dez. Banone, frios, manteiga, leite, maionese. Ai, requeijão. Não. É, deu empate. Por que eu sei. É, eu acho que deu empate. Mas vamos levar, como se deu empate, porque a gente já esquece isso aqui, porque nós não temos memória de elefante, né? Elefante tem memória. E, ou seja, os dois ganharam! Uh, vou postar uma coisa muito bom embaixo, que eu vou marcar alguns amiguinhos aí. Ela vai postar, ela vai postar alguma coisa no meu Facebook, eu vou postar, não vale marcar ninguém, não pode ser nada, muito trágico. Como deu empate, depois vocês vão lá, eu vou deixar as nossas redes sociais aqui embaixo. A dela eu vou deixar desse lado, e a minha eu vou deixar desse lado. E aí vocês vão lá acompanhar lá no Facebook. É isso aí. Hoje que dia, dia de 4, até dia 6. Mas vai ter postado. É, é isso aí gente, se inscrevam no canal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Dá um like aí pra fortalecer. É, ajudem nós. E compartilha com seus amigos. Beijão, tá pra comigo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.